Veja a audácia dos criminosos. Quadrilha se deu mal ao tentar roubar uma viatura da polícia militar. Porque, rapaz, não é peito, mas fala a verdade. Não tem que... Aí, ó, tá com a camiseta do Flamengo, acha que pode fazer tudo, né? Sabe onde é que foi? Na região do Pé da 90, aqui em Cuiabá. Houve uma intensa perseguição e tiroteio até prender esses bandidos aí. Eles tentaram roubar. Olha, eu vou repetir de novo. Eles tentaram roubar. Eles estavam de tocaia para roubar quem passasse lá. A viatura veio ser um giroflex ligado e eles pensaram que fosse um carro comum. Aí deram o bote. Luiz Vieira acompanhou e conta como foi. Um simulacro de arma de fogo que muito se assemelha a uma pistola de verdade e estava em posse de quatro suspeitos na região do bairro Pedra 90. nas proximidades da Avenida das Torres. Onde os mesmos enquadrou a viatura aí para meter a salto. Não tendo visto aí que era viatura, fecharam a mesma aí. Porém, quando perceberam que era viatura policial, os mesmos se invadiram aí pela Avenida das Torres, onde a guarnição aí logrou o Exit em fazer abordagem e apresando os mesmos aí pelo crime cometido aí. E segundo os policiais, deu a entender que os suspeitos iriam abordar a viatura da polícia. No momento em que, por conta da escuridão da rua, eles não perceberam que se tratava de uma viatura. E a polícia agiu rápido, acabou descendo do veículo e fazendo a abordagem a todos estes suspeitos. E durante a revista veicular foi encontrado este simulacro que você vê nas imagens. Segundo a polícia, é claro, a suspeita é que estes rapazes que estavam com este simulacro iriam utilizar este armamento falso para a prática de crimes na região. Acabaram detidos nesta ação que acabou terminando mal, já que eles se aproximaram justamente de uma viatura da polícia militar. Foram conduzidos aqui a central de flagrantes da capital, o Matheus Pereira da Silva, de 22 anos, Júlio Damião Santos da Silva Almeida, de 19 anos, Hélio Júnior Neves Pereira, de 21 anos e ainda um menor de idade, de 17 anos. Com imagens de Valdo Santos e apoio técnico de Alessandro, Luiz Vieira, para o Cadeia Neves.